Os Especiales Os Especiales Os Especiales Os Especiales Os Especiales Tchau. 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 Caralho O O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Pra não deixar escapar nada do nosso microfone e da nossa lente. Chegou o dia. Grande dia. Teremos grito. D-AR CAN. Chegou. Pro gol! Gol! Pra passar a frente na decisão da UEFA Champions League, placar aberto Caio. Encaminha bem o título, tem jogo, mas a vantagem é boa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. O árbitro marca falta. Começou o pegado. Dividiu bem. Perdeu a bola. Pode partir. Dá com espaço. Vai tentar de cavadinha. Recuou pro goleiro. Tava livre. Cara, cara, Caio. Eu ia falar que não dá pra se abalar, que ele tem que levantar a cabeça, mas, na moral, não pode errar uma bola dessa, né? O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Benzema. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Rodri. Foden. O City ganha campo. Ficou na marcação. Posse de bola retomada. Segue com a bola no ataque. Benzema. Foi limpo no lance. Só na bola. O ataque era perigoso. Retal a posse da bola. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. Vai bem e faz a defesa. Vilani, que defesaça. A finalização era perigosa, mas o goleiro mostrou que tava ligado. Manda, pro meio da área. Bola recuperada. Rodri. De Bruyne. Bernardo Silva. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carre... O árbitro pega a falta. Carrinho forte. Carrinho pegado. Rapaz. Olha só, Caio. Nem começou o jogo e já temos o primeiro amarelo. Mas tem que aplicar, Vilani. Porque depois fica fácil você perder o controle da partida. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Hazard pode partir. Tem espaço na ponta. Olha só. Hazard cruzou. Valeu o esforço. Mantém a bola no ataque. Pra mandar pro gol. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. De endereço. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue no lance. Ignorou a marcação. Defendeu. Sensacional. Parecido alcançado. E o goleiro vai buscar. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Rodri. Caio Walker. Tira a bola na dividida. Habilidade. E a bola de Eden Hazard passa. Gol! Pra colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Que arrancada. Quem pega, pega não. Tá na cara do gol. Valoriza até demais. Dá pra bater. Defendeu. Olha a sobra. Chega pra isolar. Mata a chance. Bola recuperada. Boa presença no campo de defesa. Eden Hazard. Se o Hazard quiser, ele vai pra liga de fundo. Corredor aberto na ponta. Penalidade máxima pro Real Madrid. Subiu o cartão amarelo, Caio. Ficou reta a arbitragem pra mim, Vilani. O pênalti existiu. E o amarelo tá de bom tamanho. Eden Hazard pra cobrança. Hazard. Ele bate e faz. Vai pintando o goleado. Dá 3 a 0. Vem bem de carrinho. Recupera. Ascente-o. Cruzamento pra trás. Chega pra desarmar na área. João Cancelo. A bola rebate e sai pela lateral. Fio Foden. Cancelo. Opa! Carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo. Foi bem. Pra não perder o controle do jogo. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Conduz a bola pro ataque. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Greenleaf. Espaço na ponta aberto. City pode aproveitar. Vantagem. Continua o lance com o Manchester City. Antecipou muito bem. Fez o corte. Para o jogo. E é falta. Cartão amarelo. Caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Mandou na barreira. Bola desviada. Continua a blitz. Escanteio. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Gol! Pega no travessão e entra. O placar mostra. 3 a 1. Foi falta. Falta. A vida arbitragem. Chegou atrasada. Exagerou. Toque curtinho. Subiu. Cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Bernardo Silva recebe. Com espaço. Desce a ladeira. Defendeu. Sensacional goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Vem tudo. O zagueiro arrisca o carrinho na área. Eu particularmente não gosto desse tipo de entrada, não. Raza. Mandou pra trás. Vem perigo. Ela sai. É esse canteio. O cruzamento meio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. O Real Madrid. Atenção. Desce pro ataque. Fenomenal. Aponte do goleiro. Incrível. Já pariu. Tchau. Tchau. Esse é vendido no lance. Ele se recupera. Escanteio cobrado. Atenção. A bola sai. Escanteio de novo. Na trave. Voltou. Afasta. Arrepio. Escanteio. Ele até que finalizou com bastante perigo, Vilani. Mas deu azar de bater na trave e não entrar. Foi por pouco. Vai ganhando o campo. Real Madrid. Pra fora. Cavadinha. Lambendo travessão. Precisava controlar. Calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá pra criticar. Porque saiu por muito pouco. Porque saiu por muito pouco. Rodri. Phil Foden. Phil Foden. Salvo o goleiro. Que pancada pro gol. jogada limpa na bola. Liso. Escapa da marcação. Veio o desarme. Ela sai. Escanteio. Escanteio batido. roubada limpa na moral. Vai conduzindo pro ataque. Pra fazer. Pra fazer. Gol. E é o segundo dele no jogo. Primeira etapa já virou o passeio. Uma reação improvável. Bernardo Silva. Foden. Recuperação. Tem a posse. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arremesso. Prefere ir por dentro. Bola venenosa. Bola venenosa defende o goleiro. Manchester City na final da UEFA Champions League. Falta marcada e pode pintar o segundo amarelo. A bola tá na lateral. Desviada. É arremesso. Foden. Rodrigo. Segue conduzindo no ataque. Passa de passagem. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Ele toca de cabeça sem nenhum perigo. É só tiro de meta. Caio Ribeiro. A marcação tá funcionando. Fechou o espaço. Pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Kevin De Bruyne. João Cancelo. Chega. Só na bola. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Tá na cara do gol. Gol. Adivinha. O segundo. Tá olhando firme pro Hatchwick. Será? Vamos dar uma olhada de novo no lance. Um passe cruzado pra trás. Açucarado. E aí o mais difícil seria perder o gol. Em vantagem numérica. Claro que a bola ia entrar. Jogo de um time só. A vantagem só aumenta. O Real Madrid já vai ter. Recupera na dividida. Passe cortado. Marcelo já ficou pra trás. E recuperou no ataque. Continua com De Bruyne. O árbitro deu a vantagem. Bate nele e sai pela linha de fundo. Veio o escanteio curto. Vem De Bruyne. A falta. O árbitro, no entanto, dá a vantagem. Longe. Com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. O que é isso? O que é isso? Camavinga. Pra fazer! Gol! E agora, 6 a 1 de goleada. A Cao, 6 a 1 de goleada. Ele o o o o o o o o o o. Taza na chance. A chance. G Mais! Dele, 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 dele Hat-trick na conta dele Ele tá impossível Recuperaram a bola Marco Asensio Procura o espaço ainda pra jogar Bernardo Silva Grealish Chegou bem a marcação É arremesso Rodri Foden Bernardo Silva Cancelo Saiu, teve o toque, arremesso Dividida na bola E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo No mano a mano, pra fazer Vai pra fora Tirou com o olho, você viu Caioba Deu o golpe de vista, mas arriscou demais A bola parecia ter o endereço certo Ele desce pro ataque na moral É agora Gol vazio Vai fazer Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Vilani A bola veio de muito Que tempo de reação E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amarelo Caio, Caio É da medalhinha pra baixo, amigo Abriram a caixa de ferramentas, Cuga O time não pode nem pensar em sofrer mais uma expulsão Cara a cara pra fazer Pegou Salva no mano a mano Era um gol certo Incrível a defesa do goleiro Defendeu Espetacular no puro tempo de ré Olha o gol 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 Ele carrega, vem pro ataque De Bruyne atravessa a marcação Desce para o ataque Isola o perigo Tranquila defesa Se vacilar aí E é bem o gol E é bem o gol Arrisca que dá Se fecha Tem perigo ainda A chance Salva a grande chance Desvia Boa recuperação Boa recuperação Boa recuperação A posse de bola é deles Marco Ascensio Zagueirão O gol Zagueirão vendido Gol O segundo no jogo Tá bem demais Eles desperdiçam a posse Vem de Bruyne a falta O árbitro no entanto Dá vantagem Entrada limpa Precisa Retoma na boa Chance de contra-ataque Eles vão descendo Perdeu a bola Desperdiça o contra-ataque Toca no Lucas Vasquez Liso Passou rápido No travessão Tá limpa na área Benzema É só fazer Gol Merengue Do Real Madrid Jogo de um time só Vantagem só aumenta Deixou ele na saudade Gol De novo O tempo Terceiro no jogo Do Real Madrid Loco Ascensio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A diferença é grande demais Reta final do jogo Continua avançando Não durou o ataque, eles perdem a bola Lucas Vasquez Nenhuma dúvida, é só tiro de meta Kevin De Bruyne Pressão, recupera a bola no ataque Toca no ataque Já passou pelo marcador Ele invade sozinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Kevin De Bruyne Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau no jogo. Bernardo Silva chega, só na bola. Bale recebe. É agora Bale. Gol! De novo. O terceiro do jogo. Desarme na bola. Acaba cedendo o arrebeço. Vai conduzindo com a bola no pé. E recuperou o ataque. Defendeu o Courtois. Fechou o gol, Caio. Exatamente. Defesaça do goleiro belga. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. E perde a bola. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. Jogo parado. É falta. E ele já tem amarelo. Para, protege. Procura alguém pra tocar. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Tenta proteger. Disputa firme. Toma. Toma a bola. Numa boa. Tenta proteger. Gundogan. Falta. Falta pesada. Que carrinho foi esse? Protege. Tem marcação. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Pode cruzar dali. Bola pro Benzema. Rodrigo. Veio na habilidade. Passou. Pegou. Tem rebote. Gol. Olha aí o replay. O goleiro foi buscar essa bola do outro lado no primeiro lance. Mas deu rebote. E ela sobrou pro adversário. Aí ele... A vital árbitro acaba a Champions. O Real Madrid é campeão da Europa. Mas o Morelio dá pra conta. Termina o EFA Champions League. Mais um título pra eles. Que clube é esse Real Madrid, Vilani? Que vocação pra vitória. Que relação que eles têm com a Champions League. É impressionante. Linda festa dos jogadores. Os campeões da Champions. Que legal. Toda rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho. Pertinho da orelhuda. Pra foto. Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim. Galá, Madrid. O Real Madrid é campeão da Europa. É campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa. E a linda festa do Real Madrid continua com a torcida no estádio. Olha só. É pra comemorar e vibrar com a torcida mesmo, Vilani. Mesmo sendo o Real Madrid que é super campeão, não é todo dia que se ganha a UEFA Champions League. É pra comemorar e vibrar com a UEFA Champions League. É pra comemorar e vibrar com a UEFA Champions League. É pra comemorar e vibrar com a UEFA Champions League. Não é tudo, que é muito bem. É pra comemorar e vibrar com a UEFA Champions League. Mas... O que é isso?